E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Tudo bem com você, Deus abençoe, né? Deus, rapaz, ah! Hoje, a gente vai baixar alguma coisa que eu não sei, a produção vai falar pra mim, a produção vai falar aí, caraca, tá no meu ouvido, que nafim, é custom nights, é, tá bom, bora. Gosto, né? 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 Custodian. Guardiu. Custodian, guardião Custonite de finafi, vi Custodian, guardião Custodian, guardião Custodian 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 Agora, mano, conseguimos, finalmente, finalmente, conseguimos, achei.